A escolinha do bairro Cidade Alta vem ganhando destaque no futebol aqui na cidade de Rolim de Moura e também na região da Zona da Mata, na supervisão do professor Charles Rodrigues. Professor Charles, a escolinha vem ganhando destaque com seus atletas. A última vez que a gente esteve aqui no local, tinha bem menos alunos e hoje a gente pode ver aí que aumentou os alunos e com certeza os atletas vêm se destacando no futebol aqui na região da Zona da Mata. Boa tarde, obrigado ao pessoal da SBT que está vindo aqui visitar nós de novo, fazer essa parceria de novo. A escola aumentou, nós trabalhávamos cerca de quase 200 crianças, hoje nós estamos trabalhando com quase 200 e poucos. Ano passado nós não tínhamos mensalidade, hoje nós temos uma mensalidade de 25 por mês. Nós pensamos que nós íamos perder alunos por causa dessa taxinha do ano seguinte, mas graças a Deus não, só aumentou a credibilidade na cidade, só está aumentando. Nós fomos em um evento em Espigão do Oeste, com a garotada toda do bairro da Cidade Alta, Jatobá aqui, alguns garotos do Olímpico, Centenário. Fizemos um bom campeonato, não fomos campeões, mas nós fizemos, representamos a nossa garotada. Onde muitas escolas pegam garoto emprestado, de outros estados, nós estrogamos com os nossos. Nós colocamos nossos meninos na vitrine, nós damos oportunidade, meninos que estão aqui soltando pipa, jogando bolita, tem meninos que estavam sem expectativa nenhuma. Graças a Deus que essa parceria, Largato, Pirara e a Cidade Alta, juntamente comigo, nós podemos tocar aqui uma escola no bairro da Cidade Alta, e é onde nós podemos atender várias crianças e os moradores do município aqui. Não só daqui, nós temos garoto até de São Miguel que está treinando com a gente. Santa Luzia, nós temos Santa Luzia, nós temos ali de Migrantinópolis. Então, graças a Deus, a fronteira já está ficando pequena para a gente. Charles, a gente pode acompanhar, inclusive você estava falando conosco, alguns garotos vêm se destacando, inclusive a equipe já está de malas prontas, vai fazer aquele teste lá no Havaí, em Santa Catarina. Quantos garotos vão para lá e quando vai ser esse teste? Essa avaliação já era para ter acontecido nessa semana passada. Como teve o evento de Espigão, nós adiamos a avaliação. Ligamos lá para o senhor, não tem como. Nós tínhamos necessidade dos meninos aqui, tanto eu. Se eu tivesse ido nessa avaliação agora, nós não tínhamos participado do evento de Espigão. Então, a avaliação ficou remarcada para dia 25 do próximo mês. Os períodos de avaliação são dia 27, 28, 29 e 30 do próximo mês. E nós vamos estar lá com os garotos, o Paulo Vitor, o Cauã Ribeiro e o Nicolas Gabriel, que nós vamos estar indo para essa avaliação lá, eles que foram selecionados aqui. Hoje nós estamos aí com o estagiário no período da tarde e nós estamos com o estagiário no período da manhã. Até mesmo nós temos esse projeto aí que nós estamos fazendo agora com a Faculdade de São Paulo, é trazer os acadêmicos para dentro do nosso campo. Então, assim, quanto mais gente nos apoiando, nos ajudando, tanto o estagiário, tanto o professor, nós estamos aí para fechar uma parceria com o professor Zé Roberto, que é para nós trabalhar aí na parte do futsal. Então, assim, nós estamos crescendo os laços mesmo aqui da escolinha, para a gente buscar abranger mais crianças. Quanto mais crianças você trazer para o projeto, melhor. Mas tem que ser um projeto assim, onde essa garotada tem que ser valorizada. E eu falo isso para os pais, falo isso para eles. Quem treina de sol a sol vai ser oportunizado, vai ter a sua oportunidade. O ruim ou o bom, para mim não existe o ruim ou o bom. Existe o mais dedicado e o menos dedicado. Só que aí vem de cada professor. Cada professor tem que acreditar no seu menino. Se vai ser percampeão ou perdedor, isso não existe, gente. Nós temos que trabalhar para nós oportunizar mesmo. Quem garante que esses garotados vão jogar bola? Ninguém garante. Mas o que? Esses meninos vão ter experiência de vida, vão ter o que contar para os seus filhos quando estiver adulto. Isso aí, que nem uma mãe me ligou, meu professor disse, meu filho nunca arrumou o quarto. Agora é um menino de 6 anos. Ele foi para o campeonato lá e teve que arrumar o colchãozinho, ele teve que aprender a escovar o dente na hora certa. A mãe está apaixonada pelo futebol devido a essa viagem. Então, assim, para os pais saberem como é importante o esporte, essas crianças vão crescer com responsabilidade. Você vê, é uma coisa tão simples, né? Arrumar o colchãozinho, o lençolzinho, a criança já adquiriu isso em um evento jogando futebol. Eu tenho uma bandeira da escola WF Cruzeiro, que é a escola mais antiga que tinha aqui, né? Então, assim, eu sou cria do Ilha Floriano, né? O Ilha, trabalhei 7 anos de carteira assinada com ele, nunca pegou um molequinho emprestado de outra escola, né? Eu tenho essa bandeira até hoje. Só pegar emprestado se você não tiver, mesmo abaixando, 2 anos abaixo. Então, assim, para mim pegar um garoto de outro lugar, tem que ser, se eu não tiver mesmo, o menino ser 3 anos mais novo e não tiver mesmo. Caso isso, a gente não pega, a gente vai com os meninos da nossa cidade mesmo. A gente vai com os meninos da nossa cidade mesmo.